Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui, clique nessa engrenagem. Marque esse quadrado e clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui. Capítulo 09, Sexta, 07 de Outubro. Júlio César fala tudo para Rita e ela confessa que já sabia. Mil que diz a Línia que tem achado o cabeção imaturo demais. Júlio César fica furioso ao saber que Rita escondeu a gravidez de Jack e decide tomar satisfações com a filha e Bernardo. Betina conta para Léo que sua história com Bernardo acabou, mas se recusa a explicar o porquê. Léo aconselha Betina a esquecer Bernardo. Tati pede a Juliana para ligar para Tiago na sua frente, como presente de aniversário. Juliana fica sem saber o que fazer. Júlio César dá um escândalo no Giga ao ver Jack e Bernardo juntos. Rita pede que Júlio César converse com a filha com calma. Pedro diz a Juliana que vai fingir ser o Tiago e o Xermonte ao telefone para impressionar Tati. Rita e Miguel combinam de unir as duas famílias para uma conversa. Betina pede ao pessoal da República que eles não comentem com ninguém que ele e Bernardo já estiveram juntos. Horácio gosta de saber que vai ser bisavô. João fica esperando Natas e percebe que ela o enganou. Júlio César fala para Bernardo que ele vai ter que se casar com Jack. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.